Boa tarde pessoal, vocês que vieram para a apresentação, queria convidá-los a vir mais para frente, porque a gente está com o público ainda reduzido, o pessoal vai chegando depois, mas acho que a gente consegue ter uma interação melhor. Bom, eu vim falar aqui hoje sobre do banco de dados ao data-driven, a jornada dos dados. É um tema que tem interessado bastante, porque a gente vive uma explosão de dados, uma explosão contemporânea, mas antes disso, eu gostaria rapidamente de apresentar a empresa que eu represento, que é a empresa BHS Cryptos, que faz parte do grupo BHS Axter, que é um grupo já com tradição em tecnologia em mais de 20 anos aqui no mercado local, mas atendendo empresas de todos os portes, não só em Minas Gerais, mas fora também. Quando a gente fala em termos de portfólio, a BHS tem todas essas esferas para poder auxiliar vocês, inclusive vários profissionais são atraídos por essa diversidade que a BHS tem no mercado. E a Cryptos, que é uma empresa do grupo, tem um foco mais em ciência de dados. O nosso objetivo é contribuir com pessoas e empresas a entenderem melhor seus dados. Essa apresentação aqui tem o objetivo da gente discutir um pouco, numa linha de tempo, essa jornada, o que tem acontecido com os dados, mas com uma provocação bastante contemporânea, que é o conceito do Data Driven. O que conceito é esse? Como que eu saio de um banco de dados e chego nessa realidade do Data Driven? Então, a primeira provocação que eu faço para vocês é, alguém arriscaria dizer em que ano que a gente está aqui? Quem arrisca dizer? Deixa eu ver quem dá mais. Olha, vou dar umas dicas, hein? A gente tem uma moça com um traje bem calça de boca larga. A gente tem um moço aqui com os computadores bem grandes, usando um óculos que está bem estiloso, que está na moda de novo. E lá na ponta, nessa época, ainda era possível ter um garotinho com um cigarrinho de chocolate fingindo que estava fumando. Então, eu escolhi exatamente a gente começar por esse ano. Aqui eu estou falando do ano de 1970, porque já que o nosso tema é falar de uma jornada do banco de dados até o Data Driven, a gente vai caminhar nesse fluxo e vocês vão perceber que a gente começa a ter uma coerência bastante interessante para entender esse movimento que a indústria de TI, especificamente em bancos de dados, tem feito. Aqui em 1970, nasce o primeiro conceito, que é o conceito do SGBDR. O que é isso? São os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então, a gente começa a montar na indústria uma estrutura de fazer uma modelagem para permitir que a gente seja mais eficiente em termos de bancos de dados. E aí nasce uma série de conceitos, como, por exemplo, o conceito de entidade. Puxa, Elberto, mas o que é esse conceito de entidade? Eu, por exemplo, se eu simulo uma loja de varejo, eu posso ter uma entidade de produto. Eu cadastrei os meus produtos dentro do banco de dados. Mas eu posso ter uma outra entidade também, que é vendas. Porque eu quero mensurar cada venda que eu tenho feito desse produto. E aí existe dentro desse conceito também o que a gente chama de entidade forte e entidade fraca. Alguém arrisca dizer o que é entidade forte e entidade fraca? Sim ou não? Deixa eu ver as cabecinhas, mais ou menos. O conceito é muito legal e muito usual para a gente que vai começar a entender levantamentos de requisitos e como que a gente vai estruturar um banco de dados. Uma entidade forte é aquela que vive sozinha. Então vamos voltar no meu exemplo. Produto. Eu preciso de mais alguma coisa para dizer que produto está ali dentro? Não. Produto é produto. Se eu cadastrei, eu sou uma loja de varejo e cadastrei um saco de arroz, o produto está ali dentro. Eu posso ter uma outra entidade ou atributos desse produto, que aí a gente fala de outra coisa. Eu posso ter o atributo que é a marca, eu posso ter o atributo que é o peso, etc. E o que é entidade fraca? Entidade fraca é quando eu tenho, por exemplo, a minha outra entidade, que é vendas. E por que venda é uma entidade fraca? Porque ela não vive sozinha. Eu não tenho como vender ou registrar uma venda se não saiu, por exemplo, o produto. Essa venda vai ficar nula, ela não existe. Então, eu só permeei esse conceito aqui dos anos 70, porque isso existe até hoje. É óbvio que ferramentas foram ficando mais poderosas. A gente conseguiu estruturar melhor, a gente vai ver isso nessa jornada. Mas são conceitos da década de 70 que persistem de uma forma bastante robusta e adequada até hoje. Aí eu navego para os anos 80. Não se assustem, essas fotos são... Eu sei que tem gente aqui que até chora, grita de horror. Tem uma moçada mais nova aqui, eu vou traduzir. Isso aqui é uma máquina de escrever. E ela era muito usual para a gente também fazer a nossa coleta de dados. A gente distribuía dados. Por mais que eu esteja aqui nos anos 80, Mas aqui, inclusive, naquela época, se você quisesse se candidatar a um emprego, Possivelmente, iam te exigir um certificado de datilografia E você ia ter que provar quantos toques por minuto você dava. Coisa louca, né? Ali no meio, eu tenho um telégrafo, ou seja, um telex. Eu trabalhei na década de 80 em banco. Quando eu comecei a minha carreira no banco, depois eu migrei para a tecnologia. E já estou há mais de 30 anos em tecnologia. Mas eu lembro que chegava clientes na agência e falavam o seguinte, Eu quero passar uma ordem de pagamento da agência de Belo Horizonte Para a agência de São Paulo. Bom, primeiro que a ordem de pagamento já não é tão mais adequada para a gente. Era a antiga TED num modo bem robusto. Mas se ele tinha dinheiro e pagava, porque ele tinha velocidade, A gente mandava via telex. E lá na ponta um mimeógrafo. Mas por que eu estou trazendo essas imagens aqui? Porque quando a gente fala dos anos 80, E aqui eu vou tentar fazer sempre um paralelo entre a história da tecnologia Com a evolução dos bancos de dados E o data-driven, que já já a gente vai entender que conceito é esse, ok? Mas nos anos 80 aqui, Aliás, na verdade, final dos anos 70, Entre 75 para 80, nasceram duas grandes empresas Que transformaram a forma como a gente acessa a tecnologia. Que empresas foram essas? Sabe me dizer? Microsoft e Apple. A gente tem até filmes clássicos que mostram, ou seja, Essa batalha que começou a acontecer. Mas a bem da verdade é que eles fizeram uma contribuição bem substancial. Eu acabei não me apresentando. Hoje eu sou sócio dessa empresa que cuida dessa estrutura. Mas eu trabalhei 25 anos em duas multinacionais de tecnologia. Uma foi a Xerox. E aí eu vou trazer alguns casos aqui que também aconteciam nessa época. E os últimos 10 antes de me juntar à sociedade foi na própria Microsoft. E a missão da Microsoft era o quê? Ter um computador em cada mesa, em cada ambiente de trabalho. E ela ajudou. Obviamente teve amor e ódio no meio do caminho. Mas serviu para romper barreiras. No ano de 80, falando especificamente sobre a evolução dos bancos de dados. A gente cria um outro conceito que persiste até hoje. E virou um padrão mundial. Que conceito é esse? O SQL. Mas aí eu estou falando do SQL enquanto uma linguagem estruturada de consulta. Hoje, inclusive, a gente fala no SQL ANSI. Que é um padrão mundial. E os fabricantes, sejam proprietários ou de plataformas abertas. Eles seguem esse padrão para permitir que nós. Que temos escolhas. E queremos, às vezes, estar em uma plataforma X ou em uma plataforma Y. A gente siga o mesmo fluxo de fazer as nossas queries. O interessante do SQL. E aqui, um termo muito usado que é o BI. Que é o conceito do Business Intelligence. Ele começa a nascer aqui. Porque, a partir do SQL, já que eu tenho uma linguagem estruturada com comandos específicos. Eu posso fazer o quê? Entregar demandas específicas para a minha organização. Mas eu tinha uma dependência altíssima da TI. E, normalmente, um gargalo. Um backlog de demandas. E que não permitia ao usuário, por exemplo, da área financeira, do RH. Tomar suas decisões na velocidade que era necessário. E aí, nós vamos ver mais para frente como que isso mudou. E hoje, a gente tem uma realidade toda diferente. Mas, para aqueles que são aqui, talvez, mais técnicos. Eu vou lá, faço um select, determino. Dou um grupo by, from. De onde está vindo essa tabela que eu quero fazer. E consigo ter uma massa de dados que entregou alguma resposta para mim. Mas, se naquela massa de dados eu preciso fazer uma segunda resposta. O que é que fez? Deu ruim. Tem que voltar para a TI e pedir uma nova query se eu não tenho a habilidade de fazê-la. Bom, nessa época também. E eu botei mais duas imagens ali. Olha o tamanho desses computadores nessas mesas. Processamento era caro. Eu li recentemente um artigo da Computer World, onde ela mostrou que, em 1960 e alguma coisa, o custo de armazenar um mega era um milhão de dólares. Uau! Quanto é o custo de armazenar hoje um mega? Dois centavos de dólar. Então, assim como tem a lei de Moore, que fala da capacidade de dobrar o processamento a cada 18 meses, o storage também hoje. Se a gente assina um Google, se a gente assina um Microsoft, OneDrive, etc. Eu tenho lá um tera, fácil e estou brincando. Então, o custo de storage descomplicou a nossa vida no BI também. Foi outro elemento importante para a gente conseguir essa escala que hoje a gente fala de Big Data, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Quem liderava nessa época? IBM. Vinha de uma tradição já dos anos 60, 70. Mainframe era parrudo. No banco, eu era caixa, que no final dos anos 80, e depois foi quando eu entrei para a Xerox do Brasil. Olha que loucura, pessoal. A gente recebia, tinha os famosos data center, que não era data center, era centro de processamento de dados, para os mais velhinhos aqui. Um frio danado que a gente vivia ali dentro, mas as meninas até achavam que a gente era importante, porque a gente botava um jalecão e entrava para aquela porta lá, que ninguém mais podia entrar, por causa de segurança do dado. E, às vezes, a gente estava entrando só para trocar fita nas processadoras. Mas eu me lembro que a gente recebia um listão todo dia de manhã, com o saldo do cliente e com as movimentações. E, ao longo do dia, quando chegava um cheque, por exemplo, para ser sacado na boca do caixa, a gente tinha que anotar isso na mão. E se eu esquecesse de anotar? Aí eu me lembro que era uma confusão danada, o caixa falava assim, ah, me passa o listão 02, me passa o listão 45. Puts, dava sempre erro de saldo, a controladoria ficava louca. Então, esse era um mundo não tão distante. Eu estou falando aqui de 87, 88, que foi quando eu saí do banco e entrei para a Xerox, seguindo primeiro uma carreira técnica. Fiz uma provocação ali no final. games, né? Games é uma indústria totalmente apartada do ponto de vista de potencial econômico. Ali, quem jogou o Atari aqui? Vocês estão agora condenando a idade. Todo mundo aqui, meus contemporâneos. Mas a gente botava o quê? O que eu precisava para ter o dado do Atari? O que era o banco de dados do Atari? Era um cartucho, lembra disso? E eu botava o cartucho ali no Atari. Como que eu jogo game hoje? Está na nuvem, né? E estou jogando com gente do mundo inteiro. Então, essa indústria também, e a gente vai falar também aqui, já já explicar o porquê que isso aconteceu, criou uma nova possibilidade. Eu quis trazer games porque eu sei que a gente está em um ambiente que movimenta bem esse interesse. Bom, vamos caminhar aqui. A gente vai então para os anos 90. Estou chegando nos anos 90. Aquele elemento no meio ali não é o que o Bolsonaro quer dar para a gente. Era um telefone da época, PT-550. Você tinha um problema, na verdade, dois problemas com o PT-550. O primeiro, muito pesado, te dava dor na coluna. Você tinha que normalmente andar com aquelas pochetes, tipo Beto Barbosa, né? Ficava muito elegante. Por quê? Duas, três chamadas, a bateria descarregava e você tinha que sacar uma bateria e botar a outra. E outra, você pedia para ninguém não te ligar, porque se te ligasse era um custo tão alto que você passava vergonha. Então, era melhor não ter. Mas eu já cubro aqui. Eu quis trazer o PT-550 e quis trazer o BIP, porque aqui também começa, e lembra, a minha proposição aqui é contar um pouco da história da TI e fazer a inclusão de banco de dados nessa história. E aqui a gente começa a pavimentar um caminho muito interessante para o que a gente vive hoje. O poder do telecom nos ajuda a ter o que a gente tem hoje. Eu tenho um caso interessante, estou com tempo aqui. Quando eu estava na Xerox, eu trabalhava, então, numa divisão que a gente chamava de Print System, que eram grandes máquinas que imprimiam 120, 135 páginas por minuto, conectada a ambiente mainframe. E essas máquinas não podiam parar. Então, a gente ficava de plantão. Tinha uma equipe, então, às vezes, pegava plantão de madrugada, final de semana, já passei Natal e Réveillon dentro de cliente. E assim vai, a vida é assim. E aí, um belo final de semana, eu estava em casa, a minha família tem uma história com o interior, parte dela do interior de Minas, e aí veio um primo do interior e me viu com aquele elemento na cintura, que era um BIP. Mas aquele já era bonitinho, porque aquele ali o cliente mandava a mensagem. Eu não tinha mais que ligar para a central de BIP. Vinha a mensagem, ah, ligar para o Albert. Beleza, aí ele falou, nossa, o que é isso aí, primo? Ele é muito simples, no interior, dando com as coisas da roça, né? Falei, ah, isso aqui é um BIP. Tá bom, o que é BIP? Aí expliquei para ele, aí não me fiz por satisfeito. Falei, ah, deixa eu fazer um teste, né? Falei, ó, quer ver como que funciona? Aí liguei para a central de BIP, o nome dele era Jefferson, na verdade é, graças a Deus está vivo. Aí eu falei, ó, manda uma mensagem aí para mim, ligar para Jefferson. Beleza. Desliguei o telefone, deu algo em torno de 5 a 10 segundos, a mensagem chegou. Aí eu mostrei para ele aqui, ó, chegou a mensagem. Na hora que ele leu, ele falou assim, ai, 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 meu Deus do céu, isso não é coisa de Jesus, não. Falei, mas o que que foi, Jefferson? Esse negócio sabe até que meu nome tem dois F's. Então, eu costumo brincar com esse caso, que é verdade, porque imagina alguém que no final dos anos 80 tenha partido dessa vida para melhor e ressuscita. Pede para voltar, não pede? Fala, não dou conta mais não. O mundo está numa exposição absurda. E aqui, entra, entra Microsoft, né? Microsoft nos anos 90, uma potência muito forte, a Apple ainda pegando um caminho mais design, mais cool, etc. E a Microsoft entrando como um trator. E qual foi a ferramenta da Microsoft que mais viralizou como um banco de dados? Excel, né? Teve uma amiga aqui que ajudou. Então, hoje ainda, acredite se quiser, a gente entra em vários projetos, onde o desafio das organizações, ele fala, eu preciso tirar o Excel. Por quê? Quando a gente começa a falar em banco de dados, e aqui começa a nascer um rigor também maior, Oracle se desponta, Power Builder, que hoje não é uma plataforma tão forte, né? Mas, talvez, começa a ser o começo do Data Driven que o Excel ajudou. Ô, Elberto, que conceito de Data Driven é esse? A indústria de tecnologia hoje, principalmente aquela que está atenta aos movimentos de BI, que é o Business Intelligence, o Big Data e o Analytics, que a gente já aprofunda um pouco mais nisso, ela está dizendo, o dado não pode ser mais centralizado. As empresas têm que ser orientadas aos dados. E eu preciso dar acesso a esses dados. Esse é um pouco do que permeia no Data Driven. E o Excel, de uma certa forma, foi fazendo isso. Mas, eu também preciso dar acesso com governança, segurança, fazer o acesso mais granular possível e com volumetria, que a gente já fala em BI. Muito bem. Vamos chegar nos anos 2000. O que aconteceu aqui? Quem já estava vivo aqui nos anos 2000? Ah, todo mundo. Beleza. Uns com engatiana ainda, outros já no mercado de trabalho, é verdade. Mas, a moçada já estava aqui. A telefonia se diversifica. Eu tinha aqui Nokia, uma grande plataforma, Motorola, fazendo também uma diversificação de equipamentos. E aí, começa a vir um carinha que fala assim, eu vou dar também acesso integrado a plataformas. Quem era esse cara? BlackBerry, lembram disso? Hoje está aí tentando sobreviver. Mas, o interessante aqui, dessa época também, a revista Time publicou uma matéria que ela falou assim, será o fim do mundo? Anos 2000, tinha um tal de Nostradamus, já ouviram esse nome? Que vivia falando, mil chegará, 2000 não passará, o mundo vai acabar. Mas, o que aconteceu aqui, para a gente, do mercado de tecnologia? Oi? Internet, ainda não. Assim, ela dá uma despontada ali, eu já vou cobrir. Mas, aqui, nesse caso específico, o que eu quero cobrir é, a gente teve o bug do milênio. Ouviram falar disso? E, o que era o bug do milênio? O bug do milênio era porque os sistemas, normalmente, que eram feitos no passado, eles não se preocupavam em colocar uma data. Não é nem que se preocupava, era um custo muito alto. Lembra desse custo do storage? Então, eu vou especificar um campo de dados, que eu vou ter uma data completa, para o ano, salvar dois dígitos, era muito adequado. Então, na hora que chegou no ano 2000, ia virar 00. Imagina o desgaste, o desastre que ia acontecer, por exemplo, no mercado financeiro. Que eu ia calcular uma taxa de juros, para pagar uma remuneração para o meu acionista, para o meu investidor, e, naquela data, ia ser 1º de janeiro de 1900, e não mais 2000. Então, aconteceu uma corrida muito louca. Várias empresas, vários profissionais que já estavam aposentados, foram chamados para ajudar da manutenção no sistema. A verdade é que o bug do milênio causou pouquíssimo estrago. Mas ajudou uma coisa legal. Aí, o amigo ali falou da internet, e aqui, em 1995, a internet chega no Brasil. Foi a primeira vez, nessa época, eu estava saindo, trocando a minha carreira de área técnica, para uma área comercial dentro da Xerox. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar de vírus. A gente tinha uma impressora, ele falou, não, isso pode ser um vírus. Falei, o quê? Vírus. Como assim? Aí veio um engenheiro dos Estados Unidos para ajudar a gente, etc. Mas por quê? As plataformas começaram a se conectar. Aqui também, o downsizing, ele já era uma realidade. A maioria de nós já tinha acesso. Tem um caso interessante. Quem aqui é estudante? Quem é estudante e trabalhador? Quem é só trabalhador? E quem não levantou a mão, está de boassa, assim, né? Em casa, sessão da tarde, pipoca. Mas, olha, eu passei uma experiência interessante. Eu estava fazendo faculdade, isso aqui, ainda na década de 90, e tinha que comprar um computador, estava fazendo computação. Comprei um 286, já ouviram falar disso? Só que era tão caro, tão caro, que eu resolvi comprar isso com uma colega de faculdade. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Não comprem um computador com a colega de faculdade. Porque eu estou pagando essa dívida até hoje. Tem 20 e tantos, 30 anos que a gente está junto. Então, não comprem. A dívida ficou altíssima. Melhor se eu tivesse feito um empréstimo no banco. Mas, esse cara veio e mudou a nossa vida, né? Quem lembra daquele sinalzinho do modem? Ou a gente falava no final de semana, ou a gente estava conectado na internet. Não era isso? Porque não dava para conviver as plataformas. Mas, aqui no nosso mundo de banco de dados, surgem dois conceitos interessantes. Que conceitos são esses? O OLTP e o OLAP. Vou explicar. O OLTP, vamos pensar em uma empresa tradicional, eu tenho o meu sistema de RH, eu tenho o meu sistema financeiro, eu tenho o meu sistema de logística, é o que a gente chama de sistemas transacionais, e eles soltam relatórios. Então, isso é normalmente um tipo de busca transacional. Só que a indústria começou a perceber o seguinte. Ah, deixa eu pegar uma drogaria Araújo, muito conhecida aqui. Eu preciso gerenciar minhas lojas. E eu não vendo só um produto. E eu não tenho só um vendedor. Então, como que eu crio uma estrutura onde eu possa ter a multidimensão sendo analisada? E o que é essa dimensão? São, normalmente, os campos descritivos que eu tenho em um banco de dados. Em banco de dados, para quem é mais técnico aqui, a gente sabe que, quando a gente está diagramando um banco de dados, a gente separa tabelas fato, que é onde, normalmente, eu coloco as minhas medidas, e elas interagem. Essa tabela vai interagir com várias outras tabelas, que eu chamo de dimensão. Então, por exemplo, eu posso ter uma tabela fato que tem vendas, que tem lucro, que tem desconto, que tem quantidade, e depois eu tenho uma tabela dimensão, que é de cliente, porque eu quero saber qual o cliente que eu estou dando desconto, qual o cliente que eu estou vendendo. Mas eu posso também ter uma tabela dimensão produto, para eu saber se aquele produto está saindo dentro ou fora da faixa de preço, etc. Então, a gente organiza, normalmente, isso. E só para pincelar um conceito mais técnico, dentro de uma formatação estrela. O que é essa formatação estrela? Eu boto a fato no meio, e depois ela abastece todo mundo. Então, esse conceito, associado à multidimensão, criou-se o OLAP, que eu crio camadas multidimensionais, e aí eu posso, por exemplo, vamos pensar num cubo, que é uma expressão muito utilizada também, nessa época e ainda até hoje. Mas não mais necessariamente, eu preciso onerar a TI em ficar montando cubos. As ferramentas que tem, a gente vai falar sobre isso aqui, elas conseguem dar velocidade de análise sem eu ficar preocupando em investir horas e custos de formatação de bancos de dados. Então, esse mundo OLAP, eu tenho um cubo onde eu consigo ver a dimensão produto, a dimensão cliente, etc., pela loja e analisar vendas. Bom, nos anos 2000 também, se até aqui a gente tinha um padrão mais fechado, enquanto diversificação de mercado, a gente falava de Oracle, a gente falava de Microsoft, a gente falava de IBM com DB2, a Apple, de novo, também entrando aqui mais e mais no mercado do downsizer, surge o open source. Não é que surge, ele ganha mais força. O open source nasceu lá atrás, mas padrões como Apache, como Linux, como MySQL, começam a gerar alternativas para a gente minimizar o nosso custo de desenvolvimento ou o nosso custo de implantação. E esse movimento da indústria aberta foi muito importante, porque as próprias empresas privadas se reinventaram. Então, você vê hoje, por exemplo, uma Oracle, ela é proprietária de um MySQL. Então, ela tem uma versão e continuou respeitando a versão aberta de uma MySQL, mas se você quer algo um pouco mais sofisticado ainda dentro de uma MySQL, tem uma versão paga. Então, o mundo da tecnologia, a gente sabe que é assim. Outra coisa importante nos anos 2000 é o conceito do DW. Já ouviram falar? Ok. O que é o DW? É um Data Warehouse, que é um armazém de dados. Então, à medida que a empresa foi crescendo, os produtos foram diversificando, os sistemas foram ficando heterogêneos, eu tenho bases de dados distintas. Porque, às vezes, eu comprei o meu sistema de gestão de clientes que abastece um Oracle. Mas o sistema que o RH usa abastece um MySQL. Ah, eu tenho funcionários que eventualmente precisam usar uma planilha Excel. Então, se eu preciso coletar dados e dar uma estrutura com mais governança e mais segurança, eu crio uma estrutura onde eu coleto esses dados das pontas, faço um processo chamado ETL. Esse ETL significa extração, transformação e carga. É o L que quer dizer loading, em inglês. E aí eu consigo criar regras, organizar melhor meus dados, garantir que eles estejam íntegros e com qualidade e jogar isso dentro de um armazém. E dentro desse armazém que a gente chama de Data Warehouse, depois eu posso vir e consumir como se fosse um self-service. Inclusive, existe um subconceito do DW que é o Datamart. Eu posso criar... Vamos pensar, então, nesse armazém eu tenho as gôndolas. Então, eu tenho a gôndola do RH, a gôndola do financeiro, etc. E cada um vai lá e consome os seus produtos. Legal. Mas ainda no ano 2000, li um paper, tem talvez uns 15 dias, esse cara revolucionou. Não é verdade? Trouxe uma outra experiência que a gente chama de UX, User Experience. Ele trouxe uma outra experiência para a gente que está fazendo, salvo engano, 10 anos que lançou o primeiro iPhone. Então, foi aqui no final dos anos 90, virada de 2000. E aí a Apple, com todo aquele movimento que a gente viu para trás, com a Telecom sendo empoderada, criando a possibilidade da gente ter uma plataforma e ter um dispositivo móvel na mão que eu acesse e eu possa consumir dados, a gente enxerga aqui quatro megas tendências. E que tendências são essas? A primeira, aquele CPD que eu entrava, ele ficou mais fashion. O pessoal passou a chamar de quê? De data center. Ou, está na cloud, está na nuvem. E o legal é que minha mãe tem 71 anos e eu já consigo explicar para ela que quando ela passa o zap zap dela para a gente, que ainda vem sem pontuação, sem nada, mas a gente entende, ela está passando por serviços de nuvem. Então, aqui viabilizou. Mas qual que é a diferença do CPD do passado para o data center de hoje? Velocidade, a governança, a capacidade de processamento mais do que quadriplicou nesse período. Então, eu tenho uma robustez muito grande. Lá na ponta, eu tenho os dispositivos móveis, que é uma tendência hoje? Não. Está todo mundo aí. Quem não tem smartphone, levanta a mão. todo mundo com smartphone. De alguma forma, então, eu estou sensorizando, toda vez que, no mínimo, eu ligo meu celular, eu devo ter um aplicativo que informa aonde eu estou. E esse dado vai começando a rastrear. Depois, mais embaixo ali, eu tenho o conceito do Big Data. Cada 10 pessoas que eu pergunto o que é Big Data, eu tenho 11 respostas diferentes. Então, o conceito principal, na verdade, não é nem o conceito, os fundamentos principais que define o Big Data é os três Vs. Volume, variedade e velocidade. Então, às vezes, não necessariamente eu tenho uma distribuição de banco de dados, como eu tenho hoje banco de dados com uma plataforma aberta que é Hadoop. E aí, assim como eu tenho em Linux, Red Hat, Ubuntu, etc., que pegaram o kernel do produto e desenvolveram suas distribuições, no Hadoop está a mesma coisa. Eu tenho o Hive, eu tenho Rotomworks, eu tenho Claudira, cada uma com suas características. Mas o Big Data, se vocês quiserem pensar nisso, é, eu tenho uma estrutura de banco de dados, de armazenagem de dados, que me permite ter volume de dados, e quando eu falo em volume, pessoal, eu tenho entrado em clientes que a gente está falando de bilhões de registros. Entendeu? Analisar 100, 200 milhões, 300 milhões, eu fico numa estrutura de um banco relacional, que é os bancos, normalmente, que a gente tem aqui como Oracle, SQL, MySQL, Postgre, etc., tá? Quando eu falo em variedade, e é um conceito que se não tiver mais para frente, eu já adianto aqui, a indústria está dizendo o seguinte, o banco relacional, ele vem de um conceito, e aí, é por isso no SQL, o S é de Extractor, ou seja, está estruturado, mas eu tenho dados semi-estruturados e dados não estruturados. O que é isso? O que é um dado semi-estruturado, por exemplo? E-mail, eu posso armazenar e-mail? Devo? E como que eu faço depois consultas no e-mail para tirar a inteligência do e-mail? Dá para fazer. O que é o dado não estruturado? Eu posso armazenar voz, eu posso armazenar imagem, então a indústria vem caminhando para esse conceito que agora ela chama de NoSQL, já ouviram isso? O NoSQL quer dizer Not Only SQL, ou seja, não somente a parte estruturada, tem o semi-estruturado e o estruturado também. E rede social, pessoal? Quem aqui não está em pelo menos uma rede social? Ninguém. Eu gosto sempre desse momento aqui que eu faço uma pesquisa, que depois eu publico essa pesquisa, então vou fazer três perguntas, não fiquem tímidos, respondam por favor. Quem está no Facebook? Maioria, para não dizer 99%. Quem está no LinkedIn? Beleza. Instagram? Eita. Quem tem Tinder? Não precisam levantar a mão. Essa parte aí eu pulo. Somos amigos, agora a gente já está mais íntimo, a gente já está mais solto. Aqui, existe um conceito que é a junção dessas quatro plataformas que a gente não fala mais em tendência e em realidade, criou a possibilidade da gente viver um mundo totalmente sensorizado. Não é tema da minha palestra aqui hoje, mas só para despertar a curiosidade de vocês, a gente ainda tem um terceiro elemento chamado IoT, que é a internet das coisas. E a internet das coisas, ela traz um conceito em tecnologia que a gente chama de tecnologia ubíqua. Já ouviram falar? Essa tecnologia ubíqua, para aqueles que não estão muito familiarizados, quer dizer o seguinte, estarei exposto à tecnologia em qualquer lugar, em qualquer objeto, a qualquer hora. Quando eu trabalhava na Microsoft, tinha um centro de pesquisa espalhado pelo mundo, tem três anos que eu saí, mas de projetos que, por exemplo, colocavam uma caneca e essa caneca ia sensorizar se o líquido estava quente ou estava frio. Já tem aplicações que colocam medicamento para um idoso, para uma terceira idade, dizendo ali se é a hora certa dele tomar o medicamento ou não. Se não for, vai ficar vermelho. Se ficar legal, fica verde. Então, essa tecnologia ubíqua está aí. E o que é que essa tecnologia faz exposta a isso tudo junto com a IoT? Dados. Então, essa indústria de dados, para quem é da área ou tem interesse, é uma indústria extremamente promissora. Bom, e aí, nesse momento aqui, e a gente está caminhando para o final, o data-driven é mito ou realidade? Ele é realidade, mas não ainda totalmente aterrissada no contexto corporativo. Isso eu fico feliz, porque eu trabalho com isso, a gente vende soluções, a gente ajuda os clientes a entender melhor os dados. E o objetivo que é fazer com que pessoas que não são TI, que não querem aprender uma linguagem de programação, elas precisam acessar seus dados. Elas precisam manipular esses dados. Então, hoje existe uma série de tecnologias no mercado que vão te ajudar com esse conceito. A gente pega, por exemplo, uma Netflix. Quando eu sento na frente da Netflix e ela fala, olha, estou te recomendando isso aqui, o que aconteceu? A gente deixou o dado. Por outro lado, é um assunto que eu recomendo a investigar, lei geral de proteção dos dados. Estão ouvindo falar sobre isso, sim ou não? Lei geral de proteção dos dados começou na comunidade europeia e isso é bom de uma certa forma, porque o nosso dado está exposto. Agora, a gente vai ter direito de falar o seguinte, não quero que esse dado fique aí, arranque isso fora. Então, não só as empresas de uma forma geral têm que se adequar, isso está chegando mais forte no Brasil, como os fabricantes também. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que eu vou escolher uma tecnologia, por exemplo, para a minha empresa e muitos aqui trabalham, como eu vi, eu tenho que levar em consideração o seguinte, se eu quero fazer a democratização de acesso ao dado, que é esse movimento de permitir que o usuário da área financeira, TI, RH, logística, etc., possa ter uma ferramenta na mão, um software que ele analise seus dados, eu tenho que ter preocupação primeiro com o quê? Que volume de dado é esse? Essa solução vai suportar esse volume de dado, sim ou não? E cada vez mais a gente fala em volume de dado. depois, existe segurança dentro dessa plataforma e se eu quiser falar que o Elbert, por exemplo, não pode ver a lucratividade da empresa, como que eu controlo isso de uma forma sem eu ter que pedir a TI para programar um script ou um código para mim? O terceiro elemento, ela me dá alternativas de navegabilidade em várias fontes de dados e sistemas e aí eu busco essa figura aqui, que é uma figura que resume tudo que a gente falou dessa história de sair de um banco de dados lá em 1970 que era um SGBDR e a gente caminhar para uma possibilidade de empoderar o usuário da área final com o quê? Com análise de dados, né? Então, vou explicar essa figura aqui para vocês. Aqui, ali sou eu, ali é você e você não é da TI e aqui no meio tem um mundo de coisas que só a TI sabe entender, né? Ah, eu falei ali do data lake que é esse conceito da gente botar tudo dentro de um único repositório independente se é estruturado, semi-estruturado ou não estruturado. Eu também estou estruturando um data warehouse. Isso não é para a gente da área de negócio ou da área meio, né? Isso vai ficar lá na TI. Mas eu estou na ponta, eu quero o seguinte, a provocação é eu tenho o dado que está aqui e o dado que eu tenho está no Twitter e eu quero analisar o meu Twitter e fazer uma análise de sentimento e saber se estão falando bem ou mal da minha empresa, bem ou mal da campanha que eu lancei. Eu tenho uma fanpage da minha empresa que está no Facebook e eu quero conectar essa minha ferramenta no Facebook e poder analisar de uma forma mais rápida. Ah, eu tenho, eu sou do marketing, eu tenho aqui o meu portal e eu quero coletar dados do Google Analytics e aí eu quero saber como que estão as pessoas navegando dentro do meu portal até para eu criar estímulos maior e ter uma atração melhor de vendas. e eu tenho e-mail e eu tenho Excel e eu tenho Oracle, SQL, etc. E na ponta, o nosso amiguinho ali, ele quer o quê? Na figura de cima, eu quero acessar meu dado na hora que eu estiver no escritório pelo meu computador, mas se eu estiver viajando eu quero acessar pelo meu celular. Se eu entrar no voo e botar em modo avião, eu quero continuar acessando porque eu vou ter uma hora de voo e eu vou analisando ali o meu dashboard, os meus dados, os meus painéis. Então, mesmo não estando conectado, eu preciso ter uma forma remota de fazer manipulação desses dados. Na parte de baixo, aí eu quero eu mesmo fazer os meus relatórios, eu quero praticar o meu conceito do Self Service BI. Então, na hora que vocês estiverem olhando ferramentas, existem hoje várias ferramentas, algumas com um propósito muito específico, outras mais amplas, mas é importante fazer toda essa investigação. E aí, caminhando aqui para o final, a gente vê um resultado de um painel como esse. Eu analisei meus dados, eu publiquei ali dados geográficos, estrutura de produtos, tenho filtros lá na esquerda. O resultado final de um dashboard ou de um painel, a maioria das ferramentas chegam nesse resultado. Então, a dica que eu passo por experiência própria é que não interessa, não é que não interessa, mas é menos relevante a gente se preocupar com o resultado final e se preocupar com a jornada de análise de dados. Porque isso aqui é uma consequência. Então, a pergunta é, eu me conectei a um banco de dados, qual foi a minha taxa de produtividade, a facilidade que eu tive, de novo, não sendo um usuário de TI, um especialista em TI, para conseguir dar respostas para a minha organização. A indústria cresce muito e várias das empresas que a gente hoje trabalha, presta serviço e fornece licenciamento de software, eles estão criando o conceito dos analistas de dados, o conceito do cientista de dados. Por quê? A gente diferencia em Business Intelligence, nessa disciplina de Big Data, Business Intelligence e Analytics, esse conceito. Uma coisa é BI, a outra coisa hoje é Analytics. Eu explico melhor como que isso diferencia. Da seguinte forma, o BI, via de regra, é, ele aconteceu, eu estou aqui com a minha loja aqui na frente, alguém entrou, comprou, registrou, a compra foi registrada. Então, eu vou analisar um dado do passado, porque ele aconteceu, mas é importante analisar esse dado para eu ter uma aprendizagem com ele. Então, normalmente, as perguntas que eu faço no BI, elas conjugam um verbo no passado. Quanto eu vendi? Que clientes compraram? Para onde foi entregue o produto? Em que velocidade? Que modo de entrega? Etc. E a pergunta do Analytics? Já é uma pergunta mais sofisticada. Quantos clientes vão comprar de mim no próximo mês? Eu tenho um risco maior ou menor de inadimplência? Então, as perguntas preditivas, elas passam por uma modelagem normalmente estatística, ela passa por integração que essa ferramenta que vocês vão escolher tem que permitir, que é, por exemplo, integração com Python, quem está familiarizado? Python, uma plataforma bastante robusta, uma linguagem que já é antiga, mas ganhou muita força nos últimos tempos. e aí eu posso aplicar modelos de machine learning onde a minha base de dados vai aprender por si só e vai me dar insights. Eu posso integrar com R, que é mais usado por matemáticos e estatísticos, mas que tem modelos que, por exemplo, vão me mostrar uma correlação de produtos, que é aquela história máxima do marketing. A fralda puxa cerveja. Será que é isso mesmo? Sim ou não? Então, a gente tem hoje projetos que a gente implementa com os clientes que a gente ajuda a mostrar essa correlação. e diariamente ele consegue, esse é um cliente de varejo, ele consegue tomar decisão de reposicionamento ou promoção porque ele está vendo que produto A mais puxa a venda do produto B. Bom, e aí, pessoal, qual é o tamanho desse mercado? Eu trouxe os últimos, os dois últimos slides aqui para cobrir o seguinte. O mercado, e aqui é um dado que vem da ABS, quem é a ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, ela tem uma parceria com o IDC, que é a International Data Corporation, que eles fazem uma pesquisa de toda essa fragmentação de tecnologia. E aqui, o nosso mercado em 2017, tecnologia como um todo, foi um mercado de 38 bilhões de dólares. E por que eu quis trazer esse dado? Eu gosto sempre de trazer esse dado das minhas apresentações. Porque todos nós aqui estamos interessados em trabalhar, estamos interessados em ter seu próprio negócio e se a gente gosta de TI, a gente precisa entender que tem muito dinheiro circulando aqui. Se a gente olhar a barra do meio aqui, é software. Em software, representou 21% desses 38 bilhões. E aí, a região. A gente está numa região favorecida também. Se eu pego os top 5 estados aonde esse dinheiro aterrizou, está lá. Obviamente, São Paulo, 40% desses 38 bilhões ficaram em São Paulo, mas Minas Gerais está com 7%. A gente está falando ali de quase 40, ou seja, em torno ali de 2,5, 2,8 bilhão está aterrizando aqui em Minas Gerais. E uma taxa de crescimento, a indústria de CREI sempre cresce mais, obviamente, do que o PIB. Se eu falo que um PIB vai crescer 2%, fácil, fácil, uma indústria de CREI está crescendo 10, 12%. Outro dado relevante, não vai dar para vocês lerem pela resolução aqui, mas aqui, agora eu falo só do BI. Todas as soluções que fazem parte dessa questão de BI, Big Data e Analytics. Então, daqueles 38 bilhões, um bilhão de investimento está chegando, um bilhão de dólares, não vamos esquecer disso, faz uma diferença para um dólarzinho de quase 4. Então, eu tenho aqui em cima plataforma e aqui embaixo eu tenho aplicação. Na plataforma, deixa eu chegar aqui para ler, eu tenho ferramentas como ETL que eu citei, eu tenho ferramentas de visualização de dados, eu tenho ferramentas de Data Warehouse, eu tenho ferramentas de criação de analytics dentro de bancos não relacionais, que é esse conceito de semi-não estruturado, etc. E na parte de baixo, a gente vai criando aplicações que, obviamente, por exemplo, eu estou ali com uma ferramenta de CRM, ferramenta de CRM, ela serve no final do dia para contar uma história normalmente do quê? de serviços que eu tenho, de relacionamento com clientes, que eu vou criando um histórico e depois eu posso tomar ações de marketing. Bom, meu tempo está no finalzinho, eu espero minimamente ter agregado algum valor para o conhecimento de vocês, meu e-mail está aqui, vou deixar ali um pouquinho na tela, se vocês tiverem interesse, curiosidade, sugestões, críticas, eu estou sempre por aí fazendo uma ou outra palestra, e o feedback para mim é super importante porque eu vou sempre incrementando uma ou outra coisa que vai atendendo mais ao público. Mas, era isso, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado.